Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guedes do curso Poliedro. Vou falar sobre atualidades ou possíveis temas que podem cair de geopolítico a atualidades. Na verdade eu trouxe uma cópia que eu trouxe dos professores de história, de geopolítica e de atualidades do curso Poliedro para passar essas dicas para vocês. Dos temas possíveis, tem a questão dos refugiados. Na verdade eu vou linkar vários temas agora. A questão dos refugiados, que não é um tema passado, é um tema atual, que leva a questão de posicionamento político e social na Europa, a surgimento de partidos nacionalistas, que leva a um separatismo ou posicionamento separatista dentro do bloco europeu ou dentro de alguns países da própria Europa. A questão do Brexit, a separação da Inglaterra do bloco europeu, como que a gente vai vivenciar isso quando eu falo a gente é o mundo, é a própria Inglaterra, o próprio bloco europeu, o mundo. Todo mundo dá uma parada para entender esse cenário. Isso é extremamente atual, é extremamente relevante. A questão do terrorismo é um tema que, infelizmente, vem acontecendo. E por que vem acontecendo, aonde vem acontecendo, qual o cenário, quem são os envolvidos, é para se pensar, fique atualizado, leia bastante com relação a isso. Internet é outro tema. Parece passado, parece batido, mas no caso da internet, o que a gente pode falar? A questão das mídias sociais, a questão da espionagem digital. A espionagem digital é um tema extremamente novo. A questão dos Estados Unidos, as eleições dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e a Rússia, Rússia e Estados Unidos, Coreia do Norte. Lembra, quando eu falo de atualidades, numa prova, num vestibular, geralmente eles fazem um contexto de história com temas atuais. Quando eu falei desses países, dessas relações, é interessante você ter isso em mente, ter o contexto histórico e ter o que vem acontecendo. Dentro do assunto internet, tem a questão das mídias sociais, selfie, das relações, como as pessoas estão se comportando hoje, dessa necessidade de aparecer, dessa necessidade de likes, dessa necessidade de selfies e tudo mais. Outra questão, outro ponto, questão de gênero. Questão de gênero, brevemente falando, poderia discutir a questão do preconceito e da minoria. O surgimento de pessoas discutindo a questão do seu gênero, exigindo um posicionamento no mundo aí. E a questão do aceitar, não aceitar, como vivenciar isso aí. Tema extremamente importante. Algo que parece batido, mas também não é, e que leva a uma cadeia de eventos, é a questão da Síria. Infelizmente, a questão da Síria leva a gente a discutir a questão do posicionamento dos Estados Unidos, o posicionamento da Rússia, essa questão de mostrar forças, qual é o interesse real dos Estados Unidos, qual é o interesse real da Rússia. E dentro desse cenário de questão, vamos dizer assim, de discussão de poderio, entra quem? A Coreia do Norte. Não especificamente com a Síria, mas a Coreia do Norte. Coreia do Norte, China, Rússia, Estados Unidos, como o mundo. Todo mundo falou, aquele contador do relógio atômico, do risco atômico, a gente nunca chegou tão perto, é algo para se pensar, algo para ficar atualizado. E por último, e não menos importante, a gente vai falar da questão da política brasileira, a questão da corrupção, esse cenário novo que a gente vem vivendo. O cenário que a gente estava vendo, que já era extremamente absurdo, tem se montado cada vez mais monstruoso com relação à aparição, ao volume de corrupção envolvida, dos envolvidos, das figuras envolvidas, e o que é interessante, o aluno ficar antenado com relação aos fatores históricos, o Brasil, a história do Brasil, o contexto do Brasil dentro do cenário, e a questão das atualidades. Questões que possam cobrar exatamente essa interpretação do aluno com relação à história e o conceito atual. Questões de ética, a questão moral, posicionamento da população com relação a isso e como a gente fica com relação ao cenário geral, político, econômico e social. É para ficar antenado com relação a isso, ficar atualizado com relação a isso. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho